Qual é o caminho mais rápido pra gente chegar de um ponto até o outro? É meio óbvio que é uma reta, né? Iberê, nem sempre é assim. O desafio hoje é o seguinte, a gente vai soltar uma bolinha de lá de cima e ela tem que chegar aqui no final. O que a gente vai testar é qual é a rampa que faz a bolinha chegar do jeito mais rápido e a rampa vencedora é a da curva braquistócrona. Braquistócrono vem do grego braquistos, mais curto, cronos tempo. E esse desafio já levou muita gente da antiguidade a gastar os seus neurônios. Chegou a hora de testar. Vamos botar a mão na massa. Uma reta e uma curva. E aí, Berê, mantém o palpite? Olhando assim de primeira, ele vai descer mais rápido na reta. É o que a gente imagina, algum percurso mais curto. Mas se ele fosse descer mais rápido na reta, também a gente não teria por que fazer isso, porque é muito óbvio. Então, por uma questão de não ser óbvio, eu acho que é melhor testar. Pode ir? Vamos lá. Um, dois, três e foi. De longe, Berê. Rapaz do céu. Deu pra ver que não é tão intuitivo assim, não é óbvio, mas vai piorar bastante, porque o Pena fez outros desenhos de descidas aqui. E se você achou que a partir de agora, sempre que tiver uma curva curva é mais rápida, talvez não seja exatamente assim, né? Então, vamos montar as outras. Temos aqui duas rampas, só que elas começam igualzinho. A única diferença é que uma vai por baixo e a outra vai por cima. Essa aqui é o caminho mais curto. Agora eu já tô ficando mais esperto, vou apostar na que desce. Vamos liberar um pouco mais de baixo, porque essas bolinhas do Pena aí tão querendo fazer manobras radicais aqui. Mas funciona, é, a lógica é a mesma. Acho que dessa vez eu acertei, hein? E aí, Berê? Como é possível? Essa aqui claramente tem um percurso maior. Minha hipótese. Quando você solta as bolinhas, elas estão paradas, o que vai dar aceleração pra elas é que elas começam a descer. E quando as coisas caem, elas aceleram, né? Então, era mais, quando ela tá caindo, é como se a gente tivesse pisando no acelerador de um carro. Então, aqui, a aceleração é igual, só que chega aqui, a aceleração dessa continua. Ou seja, aqui, o cara tirou o pé do acelerador e aqui continuou acelerando. Então, nesse trecho, a bolinha que tá mais baixa, ela tá muito mais veloz. E a gente vê que ela passa na frente. Aqui ela claramente passa na frente. Chega no final, tem uma rampa, que equivale a um freio. Então, só que a rampa é exatamente do mesmo tamanho que a descida. Então, ela compensa essa descida e acaba chegando no final na frente, porque ela percorreu uma grande parte do caminho muito mais rápido. Então, se esse caminho que ela percorre com mais velocidade for grande. Ela vai chegar mais na frente ainda. Ela chega mais na frente. Agora, é a mesma coisa que aconteceu na outra rampa. A rampa reta é uma aceleração constante ao longo do caminho. Na a curva, ela acelera muito no começo e um pouquinho no final. Então, mesmo que o caminho seja mais comprido, por fato, você tá mais rápido e acelerou antes. Compensa. Compensa. Calma, Berê, tem mais uma. Agora ela ficou, porque essa em W, ele vai perder a aceleração, vai ganhar de novo e vai perder de novo. Eu acho que ela não vai ser a mais rápida. Tudo bem, que não vai ser a mais rápida ou quê? Mas vai ser mais rápido que essa. Eu acho que sim. Eu acho que essa curva ainda vai ser mais rápida que a reta. Então, a minha aposta é, a do meio ganha a corrida, em segundo lugar a curva, em terceiro lugar a reta. Vamos ver. Um, dois, três e foi. Eu acho que eu perdi, né? Perdeu. Não, o primeiro lugar eu acertei, mas a reta foi mais rápida, foi mais rápida. Ou seja, nem sempre compensa. Essa é a lição de hoje. Agora a gente tem uma questão interessante aqui, já que dependendo do jeito que a bolinha desce, se ela desce mais ou desce menos, se no final ela tem que subir um pouco, isso faz com que a bolinha possa descer mais rápido ou mais devagar, qual que é o formato ideal, que ela vai mais rápido de todas? Qual é a tal da braquistócrona? É, Iberê, esse problema não é fácil não. Inclusive, já teve muita gente aí que se debruçou sobre ele, inclusive um tal de Galileu Galilei, conhece, cara? Conheço, pera. Inclusive, eu tenho uma rixa com esse Galileu. Uma vez a gente tentou fazer o termômetro de Galileu aqui no Manual do Mundo, assim, uma das coisas mais lindas que eu já vi, experiências de física e a gente demorou uma semana e deu tudo errado, mas enfim, pra quem não conhece o Galileu ainda, é um cara muito importante na astronomia, porque foi uma das primeiras pessoas que observou os astros usando uma luneta, então os primeiros desenhos detalhados da lua foi ele que fez, ele descobriu quatro luas de Júpiter, que a gente chama de luas galileanas e mais importante do que isso ainda foram os estudos dele do movimento. Exatamente, ele adorava medir, ver como as coisas se movimentavam e isso aqui tem tudo a ver com o movimento. Então, obviamente, ele tentou a solução da braquistócroma. Mas conseguiu ou foi que nessa experiência que a gente tentou fazer dele deu tudo errado? Ele disse que conseguiu. Ele disse que o arco de circunferência era a forma ideal. A circunferência é isso aqui. A diferença entre o círculo e a circunferência é que o círculo seria como uma pizza inteira, incluindo toda a parte do meio e a circunferência só a bordinha da pizza. E o arco de circunferência é simplesmente um pedaço dessa bordinha. Então, se a gente pegar isso aqui, daqui até aqui, por exemplo, é um arco de circunferência. Se a gente pegar metade daqui até lá, isso aqui também é um arco de circunferência. Se a gente pegar só um trechinho bem pequenininho, também é um arco de circunferência. O arco de circunferência ideal pra descer é um arcão assim mais arcado ou é um arco que já chega perto de uma reta? Esse é o problema, porque você tem vários arcos pra sair de um ponto e chegar no outro. Qual desses é a tal da braquistócroma? E o galileu tava tentando descobrir qual era, mas será que qualquer um vale? Será que eles são equivalentes? Dois? Já vamos testar. Vamos ver. Aqui a gente tem a reta que tava lá no começo também e dois arcos de circunferência. Essa aqui é uma circunferência gigante, essa do meio é uma circunferência imensa que a gente pegou um pedaço e a última é uma circunferência um pouco menor. Agora tem uma questão aqui, né? Essa que tá na frente, ela desce, a bolinha chega a passar por baixo do ponto de chegada, ela vai ter que subir um pouco no final. Mas em compensação ela acelerou mais. Acelerou mais. Eu apostaria nela. Vamos ver. A minha ganhou. Eu acho que ganhou. Ah, falei que ia ganhar. Isso quer dizer uma coisa Iberê, que os arcos não são iguais, não é equivalente. No fim das contas o Galileu não achou então. Não, ele só deu um truque. Mas teve um cara que achou. Mil seiscentos e noventa e seis, Johan Bernoulli, ele resolveu propor esse desafio pra todo mundo, ele falou assim, não, isso aqui merece uma atenção a mais. E ele mesmo resolveu em duas semanas. E qual que é o formato? Não é nenhum arco de circunferência. É um negócio chamado cicloide. Ele é esse azulzinho. É, a gente tem uma roda girando. Se a gente rastrear qualquer ponto da borda da roda. Ele vai formar esse, eu posso chamar de arco? É um arco, mas que não é de circunferência. Tá. Então é cicloide porque é formado por algo ciclando. E a gente coloca isso aqui na rampa. É, se a gente pegar um formato que caiba exatamente entre os dois pontos, vai ser teoricamente a nossa braquistócroma. Será? Será? Agora a gente sabe o nome daquela figura que a gente fez com o pneu da bicicleta, naquele vídeo em que eu coloquei o Arduino lá no pneu da bicicleta, que a gente tirou fotografia de longa exposição, né? É um cicloide. O que é o que é? Dois malucos, joelhados no chão, com giz na mão, um pedaço de círculo. Eles estão desenhando o cicloide da bachistócroma. Pena, eu te falar que a primeira vista dá a impressão de ser um arco de círculo. Se não fosse pela pontinha final, que é um pouquinho mais levantada. É, olhando assim em pequenas distâncias, realmente engana, mas não é um arco de círculo e o melhor. A gente fez uma rampinha. Exatamente. A nossa cicloide. Ah, agora sim. Agora é a hora da batalha do século. Vamos ver se realmente a cicloide é a baquis... Braquistócroma. 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 Aê. Não, tocrona, de cronos. Um, dois, três e foi. Eu acho que a, os próprios softwares venceu, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Venceu a corrida assim de longe. Mas tem uma coisa legal sobre essa Braquistócroma, que quem descobriu foi o Rambernulli, levou duas semanas, certo? Tá. Aí, ele ficou todo se achando e falou assim, vou desafiar quem? Newton. O Newton nessa época já tava mais velho, já uns cinquentão, meio aposentado. Newton. Qual que é a curva que dá mais certo? É. E aí o Newton recebeu as quatro da tarde esse desafio e as quatro da manhã tava pronto. Niltinho nunca decepciona. Mas não acabou ainda não. Tem uma última surpresa. Eu vou soltar três bolinhas de três pontos diferentes. Certo. E qual que cê acha que vai chegar no ponto mais baixo ali, ó. Ponto mais baixo aqui. Isso. Não, não na ponta, não. Não no final. Aqui. Isso. Ah, amarela que tá, essa aqui que tem menos caminho pela frente. Passaram as três ao mesmo tempo, é uma impressão minha? Ficou mais difícil soltar, a gente improvisou um soltador diferentão aqui. Eu vou confessar que agora é mais difícil de entender por que que as três chegam no mesmo ponto. Tipo, a aceleração da que tá mais longe é tão grande assim, a ponto de ela empatar aqui no final? Então, foi uma questão que os matemáticos, Euler, Lagrange, se perguntaram. Será que existe uma curva em que não importa o ponto que você coloque, vai sempre levar ao mesmo tempo pra chegar lá? E eles resolveram uma equação complicada e deu uma solução. E a solução é exatamente o cicloide. E então ela tem essas duas propriedades. Não apenas ela é o mais rápido pra chegar até qualquer outro ponto, quanto qualquer ponto leva o mesmo tempo. Através desse estudo, dessa curva que chama tautócrona, tautócrona, tauto, é mesmo. Cronos de tempo. Mesmo tempo. Que o Euler e o Lagrange construíram o cálculo variacional, que é uma base muito importante hoje que a gente usa no cálculo diferencial pra você encontrar funções, curvas exóticas tal como esta. Três palavras novas pra você colocar no seu vocabulário hoje. Braquistócrona, cicloide e tautócrona. Fechou? Mas o que importa mesmo é que a ciência venceu de novo. Valeu, Pena. Até agora a gente tava com meia braquistócrona, aí o Pena quis emendar uma na outra pra se formar uma braquistócrona inteira, de forma que quando a gente jogasse a bolinha dos dois lados em posições diferentes, elas se encaixassem perfeitamente no meio, elas na hora de cortar no meio, tem algumas imprecisões, a gente não tava fazendo tudo com máquinas outras precisas, então se der certo, é porque alguma coisa tá errada. Um, dois, três e já. Meu sério. Pena, tava insistindo que a mesma pessoa que tinha soltado, não, bateu exatamente no meio. Pena que não dá pra fazer slow porque a gente tava gravando a vinte e quatro quadros por segundo. E não vamos fazer outra. Não, não, senão vai dar errado na próxima. Não, vamos fazer assim, será que foi sorte ou não? Um, dois, três e já. Pena, tá certinho, cara. Uau, cara, isso funciona. Vamos ver isso, só o slow diz a verdade nesse vídeo aqui. Na real, isso aqui é exatamente o mesmo experimento de antes, só que de um jeito diferente, né? É, a gente montou uma cicloide completa. Isso. E se o tempo que leva de qualquer ponto até o meio é o mesmo. Tanto faz de onde a gente solta. Qualquer duas bolinhas batem no meio. E se a gente exagerar? Bota lá no começo, vou colocar daqui. Você acha que vai? É que aí o atrito talvez comece a influenciar, mas vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três e já. Pulou por cima da outra. Vamos de novo sem acidentes agora. Um, dois, três e já. Também atrasou um pouquinho, né? É, a minha atrasou um pouco, mas é quase. Não, mas dá pra mostrar o ponto. Pela nossa margem de precisão aqui, eu acho que o ponto tá aprovado. É, eu acho que o ponto tá aprovado. Se você gostou dessa corrida de bolinhas, a gente fez uma experiência muito legal mostrando a distorção do espaço-tempo usando um pano e várias bolinhas como planetas. Tá bem legal. Tchau. 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 Tchau.